Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lens. E bom, tropa, vamos continuar o raidzinho de alguém aqui, né, tropa? Alguém começou a raidar essa base aqui e não terminou o raid, galera. Porém, o Alpha chegou aqui, né, bem? E a gente vai terminar esse raid, Pestinovski. Essa aqui o cara fez aquela base, tropa, de três paredes, né? Só que eu acho que ele não fez o bugzinho, tropa, das duas contas, né? De você colocar uma parede dentro da outra. Falando em bugzinho, né, tropa? Finalmente, né, galera? Arrumaram aí aquele bug... Infilizar, né, tropa? Um bug que tava chato pra caramba já, né, galera? Que era aquele bug aí da fundação. Você não conseguia subir na fundação, né? E agora, finalmente, né, galera? Eu vou voltar a usar, então, a base de três paredes. De três tetos, né, galera? Aquela que fica a parede uma dentro da outra. Provavelmente, eles vão arrumar logo também esse bug das três paredes, né, tropa? De você colocar uma parede dentro da outra com duas contas, né? Com certeza. Bom, galera, aqui, ó. Tá de pedra lá por dentro, ó. Olha lá, ó. A meia parede de pedra, ó. Raidar aqui essa fundação. Tá metade aqui, já. Depois só mais 10 bombórios lá na parede. Ai! Já tinha deu bobeira, coitado. Acabou deixando a fundação de pedra aqui, tropa. Tanta fundação quanto a parede lá, né? Vocês devem estar se perguntando. Alvo, e essas camas tu aí, ó? Você é trouxa. É o nome que tá escrito na cama, né, galera? Na verdade, são três camas, tá? É porque eu tô usando aquela base, tropa, aqui nesse servidor. Aquela base antiga. Faz tempo já essa base aqui, tropa. Que fica... É... Fica como se fosse dois gabinetes, né, galera? Quatro janelas, né? Uma de cada lado. Uma de frente com a outra. O cara que vai chegar pra raidar... Deixa eu quebrar logo isso aqui, tropa. Abamba! É... Eu faço de propósito, galera, aquela base só com um teto, tá? No máximo dois tetos ali, que é pra obrigar o cara... Que é pra obrigar o cara a raidar pelo teto, ó. Porque quem raidar pelo teto vai dar de cara no meio da base. No meio da base, ó. Abamba! No meio da base, tropa, só tem loot ruim, tá? SMG, roupa de osso, abamba! Enfim, galera, só tem lixo de loot, tá? Então o cara chega ali no meio do loot e chega... O cara, quando vê a base, chega no meio do loot, abamba! Beleza? Raidão's Club Nelson. Então o cara vê aquele monte de baú cheio de portaria, galera. Baú de machado de pedra, machado de ferro, enfim, galera. O cara simplesmente pensa que tomou prejuízo, né, tropa? O cara nem pensa em raidar o gabinete. Por quê? Porque ele imagina que o gabinete esteja atrás de duas paredes, tropa. No caso, eu deixo sempre dois tetos, tá, galera? Um teto de steel e um teto de ferro. No caso, o cara já teria gastado 12 dinamite... É, 13 dinamite e 12 C4, tropa, pra poder chegar no meio da base. Chegou no meio da base, o cara não pegou nada. Pra raidar o gabinete, seria mais 24 C4, tropa. Então o cara jamais gastaria mais 24 C4 só pra pegar o gabinete da base, tropa. Pra uipar a base. Sabendo que já não tem luxo e não pegou nada, né? Enfim, tropa. Tem um vídeo dessa base aí aqui no canal, tá, um vídeo mais antigo aí. Pra quem quiser saber como que faz essa base aí, tem um vídeo aqui no canal já, tá, tropa? Tem um tutorial dela. Mas resumindo, né, tropa? Eu sempre deixo aquelas câmaras lá dentro, no meio da base, escrito alguma coisa assim, tá? Você tomou prejuízo, ou você é trouxa, esse tipo de coisa. Pra pirraçar o cara que vai raidar, né? Pra fazer o cara ficar com raiva mesmo. E fazer ele gastar mais bomba. Por quê, tropa? Porque tem aquelas quatro janelas, tá? Eu falo quatro, galera, porque é pra ir de dupla. Então, tem aquela janela onde ficaria o gabinete, né? No caso, o cara vai ficar com raiva de ter visto aquela cama, ter tomado prejuízo. O cara vai ficar com raiva e vai querer raidar o gabinete. E ele vai fazer o quê? Vai raidar a parede que tá no gabinete. Porém, tem duas paredes, tropa. Tem dois lados, um de frente com o outro. O cara não vai saber aonde que tá o gabinete. Pra isso, você tem que colocar o gabinete pra lá de fora, tá, tropa? Senão, o cara usa a fogueirinha e ele vai saber de qual lado tá o gabinete. Porém, galera, por mais que o cara raid aquela janela, o gabinete não tá em nenhuma daquelas duas janelas, tá? O cara raid a um lado, o gabinete não tá lá. O cara vai ficar com mais raiva ainda. Vai raidar o outro lado. O gabinete também não tá lá. O cara não vai ter gastar de 5, 8, 8, 4, tropa. Pra quem já assistiu esse vídeo antigo aí, tropa, o gabinete fica na lateral ali, né, galera? E eu sempre deixo uma cama lá também. Que nem você viu lá que tem quatro camas, né, tropa? Na base. Que três tá escrito você trouxa. E a outra tá escrito luxo, né? Que é onde realmente tá o cofre da base, né, tropa? Onde tá realmente o loot principal da base, beleza? Eu tenho um vídeo aqui no canal mais antigo, galera, que eu fiz essa base num servidor gringo, né, tropa? E os caras gastaram 72 C4, tropa. Os caras foram pra raidar online. Os caras gastaram 72 C4, tropa. E acabaram desistindo no final, né? Porém, os gringos ficaram com muita raiva aquele dia, né, galera? Porque não tinha lógica, né, tropa? E era servidor padrão, né? Então não tinha lógica nenhuma dos caras ter querido raidar a base de qualquer forma pra poder pegar o gabinete, tropa. Por mais que os caras tenham ficado com raiva, eu não fazia lógica. No servidor padrão, os caras gastaram 72 C4, tropa. E ainda assim, não conseguiram pegar o gabinete, né? Depois eu só fui lá, restaurei a base e a base já tava em pé de novo, né, bem? Aí os caras ficam mais grilados ainda, né, tropa? Porém, nesse servidor, tropa, eu tive que quitar dele porque os caras ficaram marcando a base, né, tropa? Então eu não consegui sair pra farmar, não consegui fazer nada. Os caras ficavam marcando a base. Eu saía pra farmar quando chegava na base. Os caras estavam lá me esperando já, né? Eu tive que acabar quitando o servidor na época porque os caras ficavam me marcando, né? Porém, depois eu fiz eles quitar também. Entrei depois, mais pra frente no servidor, que eles viram que eu quitei. Depois eu voltei pro servidor e aí fiz um muro gigantesco na base deles. Upei pra pedra, tudo. Enchi de gabinete com steel. Aí eles acabaram quitando também, né, tropa? Aí ficou elas por elas, né, bem? Ah, bamba! Eu acabei de encontrar essa outra basezinha aqui, né, galera? Como eu não tenho dinamite ainda, então eu tenho que enragar só a base de 8C4. Então eu não vou gastar 8C4 na parede de ferro. Ah, bamba! Eu tenho 20k de pólvora na base, tropa. Eu tenho 300 explosivos já. E tem mais 20k de pólvora na base, pra gente só. Ah, bamba! Falando isso, essas pólvora tá nas forjas lá, galera. Nas forjas, no baú da frente, né? Eu tenho que mudar pro baú lá do cofre, dentro do loot. Onde tá escondido, né? Porque se o cara raidar no meio lá, ele pega 20k de pólvora, tropa. Eu vou fazer explosivo e já vou guardar tudo dentro do cofre lá, na lateral. Beleza. Lembrando, né, Platinose, servidor BR, galera. Você usar esse tipo de base aí, pra quem já conhece, né? Muita gente... Hoje em dia ninguém mais sabe que tem esse tipo de base, né, tropa? Agora vão saber de novo que eu voltei a usar esse modelo de base, né? Mas é muito fácil, né? Dos Platinose, que vim te raidar, tá? Se você joga em servidor BR. Porque todo mundo viu aquele vídeo, tá, tropa? Foi um vídeo muito visualizado aí, tá bom? Então, se eu usar esse modelo de base do servidor BR, toma muito cuidado. Porque os caras vão saber onde tá o gabinete, beleza? E lembra, Platinose, que não esquece de colocar o gabinete pra lá de fora, bem. Porque senão os caras vão colocar a fogueirinha e vão saber aonde tá o gabinete da sua base, tá bom? Então sempre usa a fogueirinha, bem. Quer dizer, sempre coloca o gabinete pra lá de fora. E upa pra estilo, tá? Se puder. Se puder, upa até pra titano. Não deixa o gabinete pra lá de fora de pedra, que é 10 bomba óleo. Não vai mudar nada. Bom, pra quem não tinha... Ó aqui, dinamite, ó. Pra quem não tinha dinamite, né, tropa? Agora nós já temos. Carvão também tava precisando de carvão. Tem muito sufuro na base e não tem carvão pra fazer. Só nisso não tem nem como queimar carvão agora, tropa. Tem muito sufuro na base, tem que queimar o sufuro primeiro. Ontem eu farmei 120k de sufuro, tropa. Até demorei um pouquinho mais pra farmar, não sei nem porquê. Não fiquei parando pra farmar nem nada, mas só sei que demorei, galera. Demorei bastante pra farmar. Acabei tomando prejuízo aqui de novo, né, bem. Aí já sabe, né, tropa. Tem que voltar a farmar. Por mais que eu tenho muito luxo na base, tropa. Quando eu tomo prejuízo numa base, eu farmo de novo, galera. Porque tem uma base ali que eu tenho que raidar ela. Tá marcada pra raidar já. Tô só esperando os platinoses ficarem off. Se eles não ficarem off, eu vou tentar raidar online, né, galera. Só que eu tenho que encaixar a bazooka primeiro. Faltava a dinamite, né, agora eu já achei. Eu não sei se a base deles ainda tá de steel ou se tá de titã, tropa. Se tiver titã, aí eu tenho que encaixar primeiro a ciclonita, né. Mas eu vou tentar raidar eles online, tropa. E a base deles é muito grande. Fica ali perto de Harbour, né. Bom, vamos juntar logo esse loot aqui, galera. Vou levar pra base. Aí depois eu já volto aqui só pra whipar a base mesmo. Aí eu vou dar uma olhadinha lá na base de frente de Harbour pra ver como é que tá a base, galera. Ver se tá de steel por dentro ou não. Agora, como eu tenho dinamite, então eu vou fazer três dinamites rapidinho e vou ir lá. Eu escutei, eu fui lá antes, tropa. Eu escutei barulho de umas forjas. Quero ver se eu vou lá e consigo pegar pelo menos as forjas da base, né. Aí depois eu vou lá, faço uma torre em volta. Aí eu tento raidar eles online. Eles tão em clãs, tão em cinco ou seis lá, se eu não me engano. Aqui, um splatinho tava falando que eles eram hack. Eu não acho que é hack não, tropa. Bom, até porque eu não fiquei farmando muito cartão também, né, tropa. Aí eu não dei de cara com hack nem nada. Já que pelo jeito que o splatinho tava falando também, era hack de data, né, tropa. Hack de data eu não perco mais meu tempo reportando, tropa. Não dá ban, cara. Esquece. Hack de data não dá ban, tropa. Esquece ficar reportando que é perca de tempo. É capaz de você tomar ban primeiro que ele. Beleza, tropa. Voltei na base, aguardei o loot. Voltei aqui agora rapidinho só pra weepar a base, né, bem. Aí virar farelo a base do Platinovski. Eu não matei ele ainda, tá, tropa. Eu deixei ele aqui vivo. Eu ia trancar ele aqui pra zoar com ele um pouquinho. Porque ele dormiu demais, né, bem. Platino, vamos acordar, bem. Aí, ele tá aqui. Só que tá invisível, ó. Eu excluí o jogo e baixei de novo, tropa. Aí não baixei os pacotes de skin. Aí tá todo mundo invisível pra mim. Então é isso. Vamos lá agora na base do Platinovski. Tem que ficar tentando nascer lá pra colocar na cama primeiro, né, tropa. Não coloquei cama lá. Só tem o meu limite. Dá pra colocar uma cama só também. Então, tropa, eu cheguei aqui na base. Essa aqui é a base que eu falei pra vocês. Olha o tamanzinho dela, ó. E eu acredito que eles vão fazer muro aqui em volta, né. Tá vendo isso, coitado? Tem uma pedra ali, tropa. Por isso que eu falo, galera. Sempre olhe em volta onde você vai construir pra ver se não tem pedra aí, ó. Igual aqui mesmo. Eles tinham que fazer uma... As fundações... Duas fundações pra fazer o muro da base, tropa. Aí como é que faz? Tem uma pedra ali atrapalhando. Aí não dá pra fazer o muro rudeando, né, tropa. Vou mostrar uma estratégia aqui, galera, que eu falo pra vocês, ó. Eu vou quebrar a porta de dentro sem quebrar a parede aqui de fora. Beleza? Quebrou? Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. A porta de dentro tá quebrada. Olha lá, viu? Quebrou a porta de dentro, ó. Sem precisar de quebrar a parede do lado de fora. Então tem como... Depois de uma... Amanhã, galera, eu acho que eu vou postar um vídeo já pra vocês. Os primeiros bugs, tá? Que você tem que saber bug e truque, tropa. Que os mestres usam, né? Os pro player aí usam quando vai iniciar um servidor, tá, galera? Então antes de iniciar um servidor, é bom que você assiste o vídeo de amanhã cedo aí, tá? Amanhã, 7 horas da manhã. É bom que você assista esse vídeo, tropa. Pra você... Ah, bamba! Pra você ficar mais ligado, né, Platinum. O que que os pro player aí, né? Os mestres do Last Land fazem pra iniciar o servidor e ganhar, né, bem? Pegar medalha fácil, tropa. Então eu vou trazer pra vocês aí alguns bugs, né? E alguns truques que as pessoas usam, galera. E muita gente não fala isso, tá? Porque eles não querem que você use também. Por quê, Platinum. Porque eles querem ter vantagem em cima de você, bem? É por isso que eles não passam pra vocês esses bugs aí, tá bom? Mano, isso é um bug bem apelão, viu, Platinum. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like, bem? Amanhã, 7 horas da manhã, tem vídeo, Platinum. Uma vez que eu voltei na base, galera, peguei mais bomba. E agora vamos pro Raidman. Vamos terminar o Raidzinho. Na verdade não dá pra terminar o Raidman, galera. Não dá nem pra começar o Raidman. E Raidar uma base, galera, não é você vir aqui quebrar três portas, não, né? Igual tinha um inútil esse tempo atrás. E se eu tinha Raidado minha base, o cara quebrou três portas da base, ó. Falou que Raidou, né? Ah, bando! Raidar uma base, por final, você tem que quebrar o gabinete. Senão você não tá Raidando. Você tá só quebrando a base. Ó, cheguei nos primeiros. Opa, o M7 já, boa. Menos uma pra fabricar, né? E roupa, não tem roupa aqui não, Platinum? Meu Deus do céu, perna de steel, Tropa. Quer dizer, é perna de Titânia isso aqui, ó. Caraca, galera, perna de Titânia. Muito bom, Pem. Valeu pelo loot, Platinum. Nós estamos juntos, é nós, né? Tem duas dinamites que eu vou usar o resto de bomba, olha. Olha, olha. Vamos ver se eu consigo Raidar essa base aqui, Tropa. Ó, tem um cara dormindo bem aqui, ó. Tá invisível pra mim, galera. Eu não consigo ver ele. Beleza. Vai, corre, Celeste. Atchim! É o Raidzinho. Será que o cara morre na bomba? Eu não consigo ver ele, Tropa. Ó, Carvão, boa. Opa! Sufur, galera. Três, dois, quatro, seis K de Sufur. Meu! Oito K de Sufur de novo. Mais seis K de ferro. Não, ferro não tô precisando, não. Mais ferro? Meu Deus do céu. Chega de ferro, Platinum. O Alva tá cansado de tanto ferro. Meu Deus, galera. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis K de Sufur já, Tropa. Meu Pai amado. Nossa! Mais seis K de Sufur. Carvão. Carvão. Ih, encheu a mochila. Fabricar a polva aqui. É, pegar o resto de carvão. Meu Deus, cadê a bancada dessa base? Deve estar no primeiro andar. Meu Deus. Não dá pra fabricar a polva aqui, não, galera. Não sei onde tá a bancada. Ó, o desgramado, Platinum, a polvação, eu não consegui vê-lo mais. Eu já fiz pra base aqui, galera. Depois eu volto aqui. Vou usar o próprio dedo pra arraitar eles. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau.